E aí, galerinha, beleza? E aí, tranquilo? Vamos começar agora as transformações gasosas. Isso mesmo, vamos falar sobre três tipos de transformações nessa aula, especificamente sobre as... Isotérmicas. Isso mesmo. E chama... Espera aí! E aí, antes de começar a aula, já se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo. E você também pode visitar o nosso site, que tem vários conteúdos lá, que é www.quimicasimples.com.br. Além disso, nos siga no Instagram, arroba Química Simples, e no nosso Facebook, barra Canal Química Simples. E essa aula é um oferecimento da Papelaria Universo. Aqui você tem o seu papel. E aí, galerinha, beleza? Pra gente entender essa matéria, a gente precisa saber sobre os princípios de Bolle, né? A lei de Bolle, ela fala que a pressão, ela é inversamente proporcional ao volume. Como assim? Se você aumenta a pressão, você está comprimindo, você está aumentando a pressão, comprimindo o volume. Se você aumenta o volume, você está diminuindo a pressão naquele sistema. Lembre-se que estamos falando de gases. Então, os gases podem ser comprimidos ou expandidos. Vamos ver aqui agora um exemplo que a gente montou pra vocês. Olha só. Na figura 1, temos aqui a pressão 1, que é da figura 1, que é igual à pressão P. Um valor qualquer. Temos aqui, então, o volume 1, que é igual ao volume V. Estamos colocando aqui de forma mais simplificada. A partir do quadro 2 aqui, aumentamos a pressão em duas unidades. Então, a pressão 2 vai ser igual a 2P. Então, vai ser duas vezes a pressão que era anterior. Então, o volume anterior vai ser o volume dividido por 2. Então, esse volume aqui, ele vai ser dividido pela quantidade que foi pressionada. Então, se eu aumentei a pressão duas vezes, o volume vai ser diminuído também duas vezes. Nesse quadro 3, temos aqui 4 unidades para pressão. Então, quer dizer que o volume vai ser diminuído em 4 vezes também. Ou seja, o volume dividido por 4, quando a pressão for maior. Então, o P vezes volume é igual a constante. Volume é inversamente proporcional à pressão. Sacaram a ideia? Tio Soneca vem com mais coisas por aí para te mostrar graficamente como isso aí funciona. Tá bom? Yeah! Vamos, então, agora fazer uma análise gráfica do que o Pavanelli acabou de dizer. É o seguinte. Num gráfico representando aqui pressão por volume, quando a pressão for um valor bem alto, o volume vai ser um valor bem baixo. Olha aqui. Pressão de 4P, um volume de V sobre 4. Se a pressão for igual a P, o volume ser igual a V, que era o caso do primeiro recipiente que a gente tinha. Quando eu for diminuindo o volume, a pressão vai aumentando proporcionalmente. Então, a gente vai ter uma curva formando o gráfico de pressão por volume. Isso, considerando uma temperatura constante. Quando nós alteramos a temperatura, nós temos uma nova curva que não sobrepõe aquela primeira curva sobre o primeiro valor de temperatura. Mas continuamos tendo pressão e volume sendo inversamente proporcionais. Maior pressão você vai ter no menor volume. É só você pensar. Quando você diminui o volume, você está pressionando as partículas de um gás, a sua pressão estará aumentando. Então, nós chegamos à seguinte conclusão aqui embaixo. A pressão inicial vezes o volume inicial tem que ser igual a um resultado constante. Se eles têm que ser iguais a um resultado constante, a pressão final vezes o volume final também tem que ser igual a esse mesmo resultado. Ou seja, existe uma igualdade. Pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final, volume final. Beleza, galerinha? Bem tranquilinho, bem fácil. O importante na hora de utilizar essa forma é que a pressão inicial e a pressão final estejam na mesma unidade. E o volume inicial e o volume final estejam também nas mesmas unidades. Tranquilo? E aí, galerinha? Vamos fazer o nosso exercício de fixação. Para isso, o que vocês vão precisar, tio Soneca? Vocês vão precisar saber que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Chegando à conclusão que a pressão inicial vezes o volume inicial tem que ser igual a pressão final vezes o volume final. Sabendo dessa forma, só aplicar a fórmula que você vai chegar no resultado que você precisa, porque a temperatura é constante. Isso mesmo. Beleza? Então, tentem fazer o exercício. Se não conseguirem, prestem atenção na resolução que vem na próxima aula. Se inscreve. Se inscreve. Transcrição e Legendas Pedro Negri